Vai lá É isso aí, em pleno domingão Tivemos a honra de receber o nosso querido deputado Zaratini aqui na nossa comunidade Temos problemas da comunidade Se ponderando da situação, dessa pandemia, né? E temos aqui também a nossa amiga da Vila D'Arva, Simone E a nossa Elisabeth Silva Que é aí, deputado, o que você tem que falar? E a dona Mirce E a dona Mirce, o que você tem que falar aí do nosso bairro, né? Gente, nós temos que falar mais alto aqui, senão o povo lá não escuta a gente Nós estamos aqui visitando uma futura creche aqui Que está sendo construída no Jaqueline Uma creche muito boa, nota 10, certo? E estamos vendo aqui, nós estamos vendo aqui os problemas do bairro, certo? Então a gente está vendo aqui o problema da rua que precisa ser recapiada E vários outros problemas Então, eu queria agradecer Nós viemos também trazer a notícia Que nós conseguimos R$ 230 mil Para fazer a reforma do Castelinho Castelinho é um CCA CCA é da igreja... São José Da igreja São Francisco São Francisco Jardim Morada Tá bom? Então, nós estamos aqui trazendo essa notícia E hoje nós conhecemos aqui a Simone Grande companheira lá do PDM da Vila D'Arva Tá bom? Então nós viemos aqui nessa visita Quer falar, Beth? Eu quero falar assim, o deputado Nós agradecemos você por esses 20 anos que nós temos aqui na nossa comunidade O seu apoio Pela regularização também da documentação dos moradores de Jaqueline E todo o apoio do nosso vereador Donato Que sempre está presente na nossa comunidade de Jaqueline E pelo apoio do CCA Que nós estamos precisando Pelas crianças e adolescentes do Jaqueline Que não tem apoio de nenhum vereador e do deputado E o nosso deputado Zaratini hoje está aqui Trazendo um valor de 200 mil reais Para a reforma do Castelinho Para atender a demanda das crianças E do adolescente do Jaqueline Que merece apoio do nosso deputado e do nosso vereador Que do nosso convidado, deputado Zaratini E do vereador Donato Obrigada Zaratini Obrigada Valeu, gente O deputado Imperador sempre com a gente no Jardim Jaqueline Inovando e cuidando da população É isso aí, parabéns Valeu, gente Até mais Firme Aí sim Que errada Que errada mais tarde